Minha amiga, você que abre aquela revista, assiste novela e vê aquele kit coordenado nas camas das novelas, das revistas, você pensa, eu nunca vou conseguir? Engano seu, gente. Olha só, a Amy Martão oferecendo isso pra você. Olha esse kit coordenado com sete peças aqui. Olha o acabamento, até o chão. Olha o babado, o viés. Gente, você não acredita? Aqui você encontra isso, aquela coisa linda que decora a novela, que tá na revista por um preço especial, a loja toda com até 50% de desconto. Estampas baneadas, tamanho king size, que é muito importante, é maior do que a cama padrão, né? O padrão de casal, você encontra aqui também, olha, uma coisa mais sóbria, também encontra aqui na Amy Martão, sem falar. Em promoção, Priscila, essa semana. Não, aqui tudo tem promoção, né? Em até 50%. Eu vou mostrar uma promoção agora pra você, que você vai, mesmo que é de noite, você vai pensar, vou sair correndo. Edredom fofão de solteiro, tecido importado, aquele mais fofão, o tecido, 1,80m. Esse edredom, minha amiga, custou 80 reais, eu tô oferecendo essa semana pra você, R$19,90. Não fiquei louca, não, eu tô oferecendo. Deu um saldo de solteiro de importação pra desocupar lugar, hein? R$19,90, ó, moleza. E agora esses lençóis importados? Quatro peças, o lençol de baixo com elástico, de cima um lençol grande, bom, né? Pra uma cama normal, duas fronhas também, muito grande, várias estampas, de R$80,00, um pagamento de R$19,90. Olha só que preço, vem pra cá e olha os endereços, fala. Olha, nós temos em Moema, Avenida Ibirapuera, 2195. Nós temos em Pinheiros, na rua Fradique Coutinho, 578. Nós temos em Santo André, na rua Senador Fláquer, 105. Aqui na fábrica, Avenida Celso Garcia, 3117. E nós temos no Centernote, loja 223, até as 10 horas da noite, com o mesmo preço que nós estamos vendendo aqui. Edredom, solteiro, fofão, R$19,90. Minha amiga, vem pra cá, hein? Vem mesmo, porque senão eu vou levar tudo.